Você faz no espremedor de laranja em poucos minutos. Eu tenho certeza que você vai amar o resultado. Olha que delícia! Para essa receita, nós vamos começar colocando duas batatas para cozinhar. Se você quiser que cozinhe rápido, recomendo que faça na panela de pressão. Aqui eu vou colocar um pouco de vinagre para não escurecer a panela. Feito isso, nós vamos descascá-las e com o auxílio de um garfo, vamos amassá-las. Enquanto isso, já comenta aqui embaixo a cidade de onde você está assistindo esse vídeo para eu poder te mandar um abraço especial. Reserve essas batatas. Aqui eu vou colocar duas xícaras de água do cozimento do frango. Mas se você preferir, pode usar água com caldo quinoa diluído. Vamos colocar o sal a gosto. Duas colheres de sopa de óleo. Agora nós vamos acrescentar nossas batatas. Assim que levantar fervura, eu vou adicionar salsa picadinha. É de sua preferência. Em seguida, vamos adicionar duas xícaras de farinha de trigo. Essa aqui é a tradicional sem fermento. Adicione tudo de uma vez e vá mexendo. Aqui nós vamos mexer para fazer o cozimento dessa massa, mais ou menos 5 minutos. Esse aqui é o ponto da massa. Olha que dica incrível, gente! Para modelar nossas coxinhas, nós vamos usar um espremedor de laranja. Vamos passar óleo por dentro para não grudar a massa. Em seguida, vamos pegar uma quantidade de massa e colocar dentro do espremedor. E vamos apertar desse jeito. Agora colocamos o recheio. O bom dessa forma é que a coxinha fica bem recheada. Em seguida, é só colocar a última parte da massa e apertar bem para sair todo o ar. Agora é só tirar o excesso e dar algumas batidinhas para sair da nossa coxinha. Olha que perfeição! Agora vamos pincelar água. E empanar na farinha de rosca. Essa parte tem que ser bem delicada para não perder o formato da coxinha. E em seguida, vamos fritar. Essas coxinhas, elas também podem ser congeladas. Depois que empanar, coloque em um recipiente e leve ao freezer. Elas duram em torno de um mês. Eu coloquei duas coxinhas por vez para não abaixar a temperatura e deixar elas bem sequinhas. E está pronta a nossa coxinha no espremedor. Então pode fazer aí na sua casa. Porque eu tenho certeza que você vai amar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.